Feliz 2022 a você que nos acompanha aqui pelo YouTube, que nos acompanha lá no site, que acompanha o nosso podcast e tudo mais. Estamos aqui com os dois primeiros vídeos deste ano, que na verdade fazem uma espécie de retrospectiva de 2021. Neste daqui a gente vai passar pelos cinco grandes acertos da Apple em 2021 e também tem um outro vídeo já no ar, que eu vou deixar aqui no card, com os cinco grandes erros da Apple em 2021. Então simbora a eles, aos cinco grandes acertos do ano passado. Começando com o número 5, Apple Music com áudio espacial e lossless. Sim, o serviço de streaming de músicas da Apple ganhou um belo upgrade no ano passado e o legal é que essas novidades que chegaram para ele foram oferecidas para os assinantes sem custo adicional. Tanto o áudio espacial com Dolby Atmos, que para mim é a grande novidade, é a que oferece as experiências mais diferentes e mais perceptíveis para a grande maioria dos usuários, quanto também o suporte a lossless, ou seja, transmissão de músicas sem perdas, beneficiando principalmente audiófilos e pessoas que têm equipamentos que podem fazer uso de músicas de altíssima qualidade. Praticamente todo o acervo de 90 milhões de músicas do Apple Music já está disponível agora em lossless também. E como eu falei, sem custo adicional para todos os assinantes do Apple Music. Eu só espero, como eu falei num vídeo sobre o áudio espacial, que o acervo de músicas remixadas em Dolby Atmos com áudio espacial ele seja aprimorado com o tempo, porque tem algumas coisas que ficaram realmente muito boas e tem outras que eu ainda prefiro ouvir em estéreo convencional mesmo. Número 4, linha iPhone 13. Ano passado, ao menos na minha opinião e na de muitos consumidores, a Apple realmente acertou a mão na linha iPhone 13 em todos os modelos, desde o Mini até o Pro Max. Os aparelhos vieram com ótimas melhorias em relação à linha iPhone 12, baterias melhores, telas melhores, processador melhor, mais capacidade e principalmente câmeras aprimoradas. E eu falo no plural porque todas as lentes de todos os modelos foram aprimoradas em relação à geração anterior e fazem fotos e vídeos melhores do que nunca. No caso aqui do iPhone 13 Pro e também do iPhone 13 Pro Max, pra mim o salto mais significativo e mais bacana foi realmente na ultra-angular, que era uma lente que deixava a desejar nos anos anteriores e não só melhorou muito em qualidade, em abertura, nas fotos que ela consegue já produzir nativamente em ambientes com a visão ultra-angular, mas o fato também de que ela agora faz autofoco e ganhou habilidades macro. Isso é muito legal. Número 3, novo iPad Mini. Esse até perigou sair de linha há um tempo atrás, mas felizmente a Apple deu amor ao iPad Mini e trouxe uma nova geração que basicamente é um iPad Air miniaturizado com melhorias em relação ao iPad Air que ainda é vendido hoje. Tá com um chip mais à frente do iPad Air, já é o A15 Bionic, tá com uma câmera frontal mais à frente do iPad Air, já com suporte ao palco central, que é aquela questão de você poder se movimentar e ela vai te acompanhando e te deixando sempre centralizada no frame. E o iPad Mini como um todo tá com uma tela melhor, um design mais moderno, porta USB tipo C mesmo no iPad Mini, então ficou excelente, um ótimo aparelho e talvez uma das melhores escolhas hoje em toda a linha iPad. Número 2, desbloqueio de iPhones com o Apple Watch. Ninguém pode negar que a Apple demorou um pouquinho pra nos trazer isso, mas pelo menos ela trouxe tardiamente, em abril do ano passado, com o iOS 14.5, ela passou a permitir que donos de iPhones com Face ID tivessem o aparelho desbloqueado por meio de um Apple Watch autenticado a ele. Então quando a gente estiver usando máscara agora, ele pode usar a autenticação do Apple Watch pra desbloquear o iPhone, que é talvez a grande crítica de todo mundo que tem um iPhone com Face ID nesse período ainda vigente de pandemia em que a gente usa muito máscara e isso acaba tornando o Face ID meio que inútil. Então eu, particularmente, que amo o Face ID, tava sentindo um pouco de falta do Touch ID devido a isso, devido ao nosso dia a dia com máscaras, mas com essa novidade resolveu pra mim. E o grande número 1 de 2021 foram os novos MacBooks Pro. Há muito pouco do que se criticar em relação a esses novos MacBooks Pro. Eles trouxeram portas de volta, incluindo um slot pra leitura de cartão de memória SD, HDMI, o retorno de MagSafe pra recarga, agora em modo recarga rápida com 140 watts de potência, tela mini-LED, que é uma tela maravilhosa, embora tenha um notch ali que é um tanto polêmico, mas pra mim sumiu no dia a dia. Inclusive eu mostrei no meu vídeo de hands-on do MacBook Pro que eu tô usando agora um utilitário que deixa a barra de menus no topo toda preta, então o notch literalmente some, ou seja, isso pra mim não é um problema no MacBook Pro, tal como pra algumas pessoas é no iPhone, no Mac, ele consegue de fato ser escondido, então eu não colocaria isso como um grande problema. Tivemos o retorno das teclas de função física ali na parte superior, ainda mantendo o Touch ID, que era o grande diferencial da Touch Bar nas primeiras gerações, pra mim outra mudança que não causou problema nenhum. Eu nunca tive uma grande paixão pela Touch Bar, mas principalmente os chips M1 Pro e M1 Max são sensacionais, essas máquinas estão com uma performance incrível e com uma autonomia de bateria de dar inveja a qualquer outro laptop profissional. É realmente uma máquina sensacional e em breve vai sair também o meu review completo desse MacBook Pro lá no Mac Magazine. Mas é isso, pessoal, esses foram então, na minha opinião, cinco grandes acertos da Apple em 2021. Coloquem aí embaixo se vocês discordam e não deixem de conferir também o vídeo com cinco grandes erros do ano passado. Quais será que foram? Assiste lá, tá bom? Valeu pela audiência, valeu pelo seu joinha, a gente se vê em breve com muito mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho